Você já sentiu vontade de dar uma descansada com relação às redes sociais? De descansar um pouquinho de tudo que está ali nas redes sociais, principalmente aqui no Facebook. Eu quero te mostrar aqui uma função do Facebook que você tem, um recurso de desativar a sua conta. Porque assim você não perde as informações que estão lá, você não perde suas fotos, tudo que você postou, você não perde a sua conta mesmo no geral, você só vai desativar ela por um determinado período. Vamos supor, como eu falei, você quer dar um tempo, você quer focar em outras coisas e deixar um pouquinho ali a rede social, o Facebook ali de lado. Então eu quero te mostrar esse recurso aqui. Eu já admito aqui para você que para mim se você desativar é um pouquinho ruim, porque você vai deixar de adquirir conhecimentos lá no Facebook com relação ao curso aqui, a nossa semana Descomplicando o Computador, ao Canal 60+, Digital, porque nós temos uma página no Facebook. Então eu admito isso para você, mas eu quero realmente te mostrar esse recurso. Porque, como eu falei, às vezes você tem essa vontade de dar uma descansada do Facebook, então você tem esse recurso aqui bem interessante. Então antes de compartilhar aqui a minha tela, deixa eu só me apresentar. Me chamo Vinícius Teilo, faço parte do Canal 60+, Digital e diariamente eu trago conteúdos diversos aqui para que você conheça o seu computador, conheça os recursos que ele disponibiliza para você. Não somente os recursos do seu computador, os recursos dos programas, dos aplicativos que você pode acessar através dele, como é o Facebook, nós vamos ver agora. Olha só, eu já estou aqui com a tela do meu computador aqui ligada, com o Facebook aberto aqui, está vendo? E o que você vai precisar fazer aqui? Com ele aberto já, você vai no seu canto superior direito e vai na sua foto ali do seu Facebook mesmo, na foto que está no seu Facebook. Você vai apertar nela e vai em Configurações e Privacidade. Configurações e Privacidade e vai novamente em Configurações. Apertei e ele vai carregar uma nova página. Nessa página nova que ele vai carregar, você vai apertar aqui em Central de Contas. Só apertar nela e ele vai carregar novamente a página. E aqui ele vai te dar muitas informações, informações pessoais mesmo relacionadas ao seu perfil. Você vai vir aqui em Dados Pessoais, só apertar Dados Pessoais e aqui vai te dar mais algumas informações. E você vai apertar no último aqui, Propriedade e Controle da Conta. Só apertar. Apertei. E ele vai me perguntar aqui o seguinte, me perguntar não, desculpa, ele vai te dar duas opções. Transformar em Memorial, decido o que acontecerá com o seu perfil principal do Facebook após o seu falecimento, ou desativação ou exclusão. O que eu quero é desativação. Então eu vou apertar nesse segundo, desativação. Ele vai te mostrar, ele vai te perguntar qual perfil que você quer desativar. Eu só tenho um perfil no Facebook, então é esse aqui. Vou apertar. E ele vai me perguntar aqui, vai me dar duas opções, desativar ou excluir. O que eu quero é desativar. E olha o que ele fala aqui. A desativação da sua conta é temporária. Sua conta e o perfil principal serão desativados. E seu nome e foto serão removidos da maioria dos itens compartilhados. Você poderá continuar usando o Messenger. O Messenger, aquele de mandar mensagem, ele vai continuar funcionando. E aqui ele só fala que vai desativar. Quando você retornar, você vai ter todas as suas informações novamente. Então você vai apertar nesse primeiro, apertei. Vou descer um pouquinho aqui e vou em Continuar. E aqui ele vai falar que vai desativar as páginas também. Você vem aqui em Continuar. Agora ele vai te pedir a senha. A sua senha de acesso aqui. Você precisa inserir a sua senha novamente. Para que a senha? Para confirmar. A partir do momento que você coloca a sua senha aqui dentro, digitou a sua senha e apertou em Continuar, ele vai prosseguir para desativar. Eu não vou concluir aqui a desativação, porque eu não quero desativar o meu Facebook. Eu só estou realmente mostrando essa opção. Então você vai vir aqui, vai digitar a sua senha e vai apertar em Continuar. Ok? Feito isso, você vai ter desativado o seu Facebook. Se daqui a algum tempo você quiser retornar, não tem problema. Você vai abrir o aplicativo do Facebook no seu computador ou até mesmo no seu celular, se você quiser. E vai inserir as suas informações de acesso, o seu e-mail e a sua senha. E lá, quando você for entrar, ele vai te informar. Fala assim, ó, esse Facebook está desativado. Você deseja reativá-lo? E aí você vai seguir o passo a passo para poder reativar o Facebook e voltar a utilizá-lo. Tá bom? Como eu falei, esse daqui é um dos recursos de um dos programas disponíveis no computador. Nesse caso é o do Facebook aqui. Se você quiser desativar, deixar ele um pouquinho de lado, você tem esse direito. Você tem esse recurso, essa função para você fazer e você focar em outras coisas. Mas se você tem o interesse em continuar aprendendo, em continuar gerando esse conhecimento mesmo relacionado ao computador, relacionado à tecnologia, eu te convido a participar da semana Descomplicando o Computador. Um evento voltado para o Público 60+. Que vai ser ao vivo, totalmente online e gratuito e é voltado para o Público 60+. Eu te convido a participar no dia 6, 8 e 9 de maio. Está sempre às 20 horas. Então, clique agora no link que está bem aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar nele e lá você vai preencher as suas informações para garantir a sua participação, como eu falei, de forma gratuita. E o evento será totalmente online. Então, eu conto com a sua participação para a gente descomplicar de vez essa máquina aqui, que é o computador ou o seu notebook, tá bom?